Oi gente, estamos curtindo mais um vídeo, essa vez a gente está aqui em Monodonia mesmo, tomando festa das nações, vou filmar um pouquinho de tudo para vocês, vamos aqui, fala oi amor, a família também está aqui, Dona Val, Tio Zé, Teu Divaldo, está faltando chegar também a Júlia e o Manuel, a hora que ele chegar eu mostro também. Então é isso, ok. E o botão de rosa cai. E agora, quando eu vim da minha terra, lá de Taimarã, despedida parentai. Ai, quando eu vim da minha terra, despedida parentai. Ai, quando eu vim da minha terra, eu vim da minha terra, eu vim da minha terra, eu vim da minha terra. E agora, quando eu vim da minha terra, 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 eu vim da minha terra. Levantou com o pé esquerdo Volta lá, tenta de novo Não vai resolver problemas Fazendo cara de novo Para de inventar disputas Procurando por isso Nada vale reclamar Isso não vai me ajudar Sair do rico do corpo Mal humor não paga a conta Não tem graça, só chateia Um novo dia surgindo A vida dela sorrindo em você De cara feia De tropeço em tropeço Que se declara o caminho Segue o exemplo dos bons Para não andar sozinho Quem gosta de plantas rosas Sabe lidar com os fins Ser feliz não tem segredo Sabe a jaganta ser Para alegrar seu ninho E você 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 Vem aqui cantar pra gente Agora eu vou trazer uma cantora Essa é uma velha história A sensação que ela tentou Mas porém esse beija-fô E ele lhe apresenta amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a forma cita do jardim Para o universo que soube Que ela era a forma cita do jardim Que ela era a forma cita do jardim Saudade de um beija-fô E Deus é de um antigo amor O diabo mexeu-tou E Deus que nem me acorda sofrer Voltamos pra mesa Galera Vamos esperar o vinho conversar Gente Estamos aqui na frente A barriga no pastel Já comprando E vamos comer Olha gente Esse aqui é o nosso lanchinho O pastelzinho Coca-Cola A gente vai se deliciar com ele Olha lá O mozão já tá atacando Vai começar E aí Vamos ganhar esse bingo Ou já não vamos Vamos É isso aí Me reconhece como mulher Já se passaram Muitas cobradas E a gente concentra Mas ninguém ganhou Que nem o nosso lanchinho É isso aí É isso aí Que você vai sebelum